o senhor pedro e pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje galera mais um vídeo aqui pra vocês minecraft murder e eu não tô sozinho daqui a gente com um cara que faz tempo que não aparece no canal que é o g&l e aí galerinha do youtube aqui quem fala é o g&l boa mano faz tempo que o g&l aparece no canal já se virou funkeiro né mano agora está tudo todo né eu sou eu sou eu sou o funkeiro do consigo tá seu funkeirão agora mano é tá se preparado tô se preparado tá se preparada o mano tá me zoando aqui a minha música agora mano deixa muito like esse vídeo que é muito importante e vamos jogar pega pega aqui tá não é murder agora tem tudo tem pega pega murder mas eu não sei pedro eu sou desatualizado do maio tá ligado né é só você pegar os outros ó você tá com a tnt tem que clicar em alguém pegar alguém com a tnt bater em alguém com a tnt não é você tá com a tnt se é o cara que pega as pessoas já vou pegar já vou pegar ai ai ué imagina se bate 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 ai os caras estão batendo pedro corre daí gê ai pedro corre de todo mundo eu não sei correr cara ô mano ô mano tá me zoando corre 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 de todo mundo tá corre de todo mundo tá corre já eu não sei correr ai meu deus do céu calma pera ai corre corre o que que explodir como assim mano eu vou explodir a tnt cara meu deus eu tô vivo galera fiquei paradinho de um pouquinho boa já conseguiu boa gg tá calma os caras correm mais rápido que eu porque porque quando tem a tnt ele fica mais rápido é tipo ele é o cara que pega pega entendeu tô correndo de um aqui com tnt é o do games eu acho que eu corri tem um cara tem um homem eu vou dar rede nesse teu inscrito aqui que tá me dando para de me bater ele tá de bater ele não para de me bater eu tô de corre não é eu não já eu não sou o pegadão eu não sou aqui ó é mas o pegadão tá atrás de ti morreu então corre meu deus pera vamos fazer daqui calma eu vou ir pra cá o cara nunca vai me achar por que se escondeu é porque será né meu deus calma tô aqui de boa eu vou sair daqui porque tu vai aparecer para pegar essa bomba ai cara o cara do meu lado virou pegador eu já saí daí pra nossa filha morreu 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 sai cara a treta no chat ali eu tô vendo eu tô vendo eu tô de boa calma tô numa boa só curtir eu tô comi muito cara velho meu deus do céu tá com gente corre 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 tá correndo é e já não ai minha bunda meu deus calma tá o negócio é fugido é ficar fugindo do cara tipo isso no último É. Tá com o que, TNT? Com o Jean? Tá com esse cara, otário. Socorro. Socorro. Calma. Socorro. Cadê você? Se eu cair na água, ele não consegue pegar direito, né? Ele vai ficar... Não dá de cair na água, eu não sabia! Ai. Ó o Jean ali, ó o Jean. Como não tá aí a vida de pegar-pega? Falta cinco segundos. Vai ter que se virar aí. Acho que agora é a morte do Jean, galera. Uh, tá vivo! Eu tô vivo? Sai, sai, sai. Dá pra outro, cara. Não se jogar, esqueceu. Sai fora. Tchau. Você vai morrer. Tem oito segundos pra pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara aqui, muito bem. Ih, Jean. Vou esperar os últimos segundos pra pegar ele. Vai! Puts! Você morreu, mentira! Você morreu! Mentira! Você morreu, você morreu! Não, eu tô vivo. Do fundo eu tô vivo. Enquanto ninguém esqueça de mim, eu estarei vivo. Calma, calma. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo esse cara aqui. Ah, mano. Ô, bagulho chato. Pera aí. Ah, agora eu entendi. É o Shift que corre mais rápido. Se apertar Shift aqui, tá? Quer dizer... Morri, mano! Ô, louco, véi! Você morreu. Tá, agora os caras... Ah, mano, que droga. Tá, Jean, clica no xzinho aí. Vamos pra outra, mano. Beleza. Clica no xzinho, ó. Vem aqui. Dá join em mim. Join... Chega aí. É, dá join, galera. Boa. Calma aí. Vem aqui. Pessoal, vamos selecionar o seguinte. Ô, Jean, vamos jogar agora time detetive. É legal. Ô, louco. Time detetive? Ô, Pedro, eu tive uma ideia muito genial. O quê? Se esse vídeo tiver 70 mil likes, a gente volta com a série O Guerreiro. Boa. Beleza, então. Pode ser. Tu lembra a série O Guerreiro? Lembro. Que você... Que eu pedi pra tu cancelar? Caralho, que papai. Para. Calma, deixa eu dar... Deixa eu deixar a partida aqui. Ô, Jean. É? Me dá um milhão de reais? Eu queria ter um milhão de reais pra poder te dar. Sério? Eu te dava, te dava. Prometo, eu juro. Boa, beleza. Vamos fazer o seguinte. Galera, cada um real que vocês me der, eu prometo que daqui a 20 anos eu dou... Três reais pro Luco, Pedro. Meu Deus. Ó, é a gente contra três caras. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma arma aqui. Atira. Eu sou o seu time, né, gente? O time é azul contra o time vermelho. Pera. Eu gosto, Jean. Os caras estão aqui, ó. Eu gosto de azul. Ali, Jean. Cuidado, não bota a cabeça, não. Relaxa, relaxa, seu sniper. Boa, pera. Cuidado, Jean. Não moscou, não moscou. Matamos, não. Relaxa, relaxa. Matei. Boa, boa, boa. Cuidado com as costas. Cadê outro? Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá lá em cima, tá lá em cima. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que, 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 que atrás, 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 atrás. Ali, Jean. Que atrás, tem muita gente. Então, eu tô falando ali, cara. Meu Deus. Matou, boa. Falta um cara. Pietro, não sei o quê. Eu vi ele subindo por aqui, ó. Vem cá. Tá, era nós dois contra três? Não tinha gente pra perguntar. A gente não dá de correr aqui, né? Não, aqui não dá pra correr, não. Ah, tá. Calma. Ganhamos. Boa. Nossa, eu matei dois. Mano, matei o cara muito de boa. Calma, agora vem aqui, ó. Vamos escolher outro modo. Mano, vamos jogar o modo chão é lava. Chão é lava, é legal. Chão é lava, galera. Chão é lava, muito top. O quê? Chão é lava. Chão é lava. Eu sei falar inglês, sabia? Parabéns, mano. Você é gringo. Eu sou gringo. Não, não. Eu sou gringo. Eu tava vendo que você tava falando com um amigo gringo nosso. Quem? Nem afu. Ah, sim. Nem afu é gringo. Ele é gringo? É, ele é rico. Hoje é. Oi. Cuidado que as pessoas podem te bater, tá? Ah, tá. Tem que fazer as pessoas caírem na lava. Ou você pode bater as pessoas, mas é tipo um Denterone isso aqui. Você não pode... Aí vai caindo a obsidian. Isso aí. Matei um cara já. Ai, 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 ai. Minha bundinha. Cuidado. Ele já fica te batendo. Ah, ô Pedro. Os caras ficam me batendo, cara. É o jogo. Seus lixos. Ah, morri, mano. Caraca. É, chora. Tá, falta os dois aqui. Ih, ganhou. O cara ganhou. O cara ganhou. O cara ganhou de boinha, mano. Que isso, tá? Ô Jean. Vamos jogar mais um... Agora vamos jogar um Murder mesmo. Murder, Murder. É. Eu gosto de Murder. Tá, seguinte. O Murder que a gente pode jogar. A gente pode jogar... Ah, o padrãozinho, né? O padrão é legal. Faz tempo que eu não jogo. É, o modo normal do Murder. Galera. Pessoal, deixa o like aí. O que? Aliás, look block. Não tem look block aqui. Eu quero jogar look block. Look block é legal. Eu gosto de look block. Todo mundo sabe que eu vencia de tiro no look block fácil. Não vencia, cara. Ah, cara, eu tenho bem mais sorte que tu. Tu é azarado que o seu. Lógico que não. Eu sou top. Caraca. O que você é, detetive? O que você é? Eu sou sobrevivente. Não pode correr. Não, você é sobrevivente. Ah, mano. Não sei pra nada, velho. Só pra sobreviver. É, só pra sobreviver. É, só pra sobreviver. Você é o único... Ai! Morreu. Ah, eu tô fazendo alguma coisa, Pedro. Quem que é? Você morreu. Eu não, tô vivo. Não, eu morri. Quem matou você? Eu acho que foi o tal de Biel. É o Bielzinho Master. Ele joga o nome dos povos. Tá, beleza. Biel Murder. Já dedei, já dedei, já dedei. Boa, calma. Bielzinho Master é Murder, galera. Tô com três fragmentos. Quatro fragmentos. Bielzinho, tio, fala nada. Ela tá boladona. Caraca, pera aí. Bielzinho Master. Ele tá caçando, tá caçando. Vai pegar tudo. Tá jogando. Tô com cuidado! Nossa. Pera. Ele tá aí embaixo, tá aí embaixo. Não vai aí embaixo, ele tá aí, cara. Eu sei, eu sei. Eu sou burro, meu Deus. Morri. Eu vou morrer. Não, não, não. Ele não te viu, não te viu, não te viu. Ele tá indo pelo outro lado. Ou me viu e disfarçou. Acho que não, hein. Acho que não. Tu entrou nesse buraco aqui, né? Apertadinho. Olha só a cabeça ali, ó. Oh, para, meu. Calma, deixa eu fazer o seguinte, ó. Ô, Gia, você sabe que não tem fragmento, não? Tem fragmento perto da minha cabeça. Você já pegou o fragmento? Já, já peguei. Pera. Cuidado que o Bielzinho tá... Tane tu, eu não tô te vendo. Nossa, o Bielzinho tá por aí. Cuidado, se liga. Tá lá embaixo. Caraca, mano. Eu preciso de dois fragmentos e eu tô de boinha. Ai, tá aqui. Vai matar. Vai matar. Nossa, não, não, não. Ele tá indo pelo outro lado. Relaxa, para a gente ficar de boa. Tá, pera. Fragmento, cara. Mano, eu preciso de dois fragmentos, galera. Dois fragmentos que eu tô de boa. Não, não tem. Eu tô procurando mesmo, mas não tô achando esses fragmentos. Achei. Pronto. Cadê ele? Ele tá... O Bielzinho? Deixa eu olhar aqui. Achei. Bielzinho. Ele... Cuidado, cuidado, ele tá indo bem em ti. Aí, ó. Ele vai dar a volta, vai dar a volta. Ah, ele tá com a faca. Maldito. Tem gente que nasceu para ser nuvem, né? Ah, mano. Ele jogou a faca em mim, mano. Aí não tem graça, velho. Mas... É isso, Gia, clica no xizinho. Eu vou finalizar o vídeo. Chega aí. Clica no xizinho. Tô aqui no lobby. Oi, tudo bom? Bom, galera. É o seguinte, mano. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Deixa muito joinha. Se vocês querem mais vídeos com o Gia no canal, se inscreve aqui. O canal do Gia tá na descrição. E é isso, galera. Três vídeos todos os dias. 11 da manhã, 11h30, 7h da noite. Segue aí no Instagram que tá na descrição. E é isso, não. Tchau, Gia. Falou, galera. Falou. Explode o like, pessoal. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau.